Episódio 3 de Dragon Ball Daima, estamos aqui pra fazer o nosso recap, barra crítica, barra impressões e contar aí o que você pode esperar e o que a gente achou deste episódio do anime de Akira Toriyama. Tô aqui com o André, como é que você tá, meu velho? Tô empolgado, tô feliz por poder falar de Dragon Ball. Você tá feliz? Bom demais, né, pô? O anime do Dragon Ball é sempre bom, né, velho? Ah, eu fiquei, quando eu vi a primeira vez que eu tô aqui com vocês, então muito obrigado por me receber, Bruno. É, eu assisti o primeiro episódio só fazendo esse pequeno PS e eu fiquei muito feliz, muito emocionado, que todo mundo, assim, da nossa geração cresceu vendo Dragon Ball quando era pequeno e poder ver um episódio inédito com o Goku, que ainda não era pequeno no primeiro episódio, mas, assim, com aquela vibe do Dragon Ball original. Puta, cara, foi uma alegria muito grande, então tá sendo uma felicidade ver Dragon Ball semanalmente. Aproveitando esse Omelette TV aqui pra lembrar que falta pouco mais de um mês pra CCXP. E aí, você já tá preparando a sua cesta de Natal nerd aí do Papai Noel? Com o cartão Orocard Visa do Banco do Brasil, você tem não apenas um cartão de crédito completo, com anuidade zero e cashback direto na conta, como também um cartão nerd como a gente. Olha aí, ó. O Orocard Visa do BB dá 30% de desconto nas inteiras diárias e de 4 dias também da CCXP. E você ainda pode parcelar esses ingressos em 10 vezes sem juros. Mas corre, porque você sabe que os ingressos vão esgotar sim. Pro sábado já não tem mais. Peça o seu Orocard Visa e aproveite aí esses descontos. E Dragon Ball original, eu acho que é o que define esse capítulo. Perfeito. Que, de fato, agora dá o tom de como vai ser essa aventura, especialmente nesse comecinho, né? Antes da gente começar aqui, vou sempre lembrar vocês, ó, deixa já o joinha aqui no vídeo. E também assina o canal do Omelette, a gente tá fazendo aí vídeos de recapitulação e de crítica. Doze episódios de Dragon Ball Daima toda sexta-feira. Assim que sair o episódio, a gente senta aqui e vem comentar. E a gente finalmente entra no mundo dos demônios, no Makai, né? Depois que chega ali o Glório, que é a gente, inclusive, ficar sabendo um pouquinho mais de quem é essa figura misteriosa. É só um pouquinho, é. Ele, o Supremo Senhor Kaiô e o Goku finalmente entram no Makai, mas antes a gente descobre que existem várias regras pra entrar no Makai, né, Zuliane? A gente descobre que tem ali um Warp, que é uma figura, um peixão lá. Pelo menos o Goku chama de peixe, né? Peixinho dourado. Peixinho dourado, exato. E ele ficou vendido, ele ficou vendido. Que é a figura que dá, ele é o portão, ele é o guardião e é o portão ao mesmo tempo, né? Pra você conseguir entrar no Makai, você tem que cumprir algumas condições. E ali é muito engraçado porque essa parte toda do episódio, ela já dá muito a tônica de que o Daima, como a gente vem falando em outros episódios, mas agora sim, é direto já, né? Os dois primeiros episódios eu ainda acho que foram um pouco ali a Toei tentando aclimatar quem é fã mais de Dragon Ball Z de que esse não vai ser um anime tão inspirado em Dragon Ball Z e mais inspirado no Dragon Ball Clássico, né? E essa cena, ela diz tudo, né? O humor ali, as falas do Goku. Ah, sim. Eu acho que principalmente o primeiro, ele é meio que pra abraçar não quem era fã de Dragon Ball e Dragon Ball Z, mas quem não assistiu, né? Tanto que tem aquele mini recap no comecinho, a gente vê resumido toda a saga do Buu, mas é, e eu acho que esse terceiro episódio, ele abraça de vez o humor que tinha em Dragon Ball e o dedo direto do Akira Toriyama, né? Sim. Porque é o Goku pequeno e é uma coisa, a gente não conversou isso quando a gente tava assistindo, mas eu acho que o que ficou muito legal é uma coisa que pra mim não funcionou no Super. Que o Super eles tentaram trazer, uma coisa que eles tentaram fazer um pouquinho na saga do Buu, que é trazer mais humor, tentar deixar um pouco mais leve, mas que no Super não funcionou porque eles tentaram colocar o humor do Goku pequeno no Goku grande e não funcionava esse tom. Pra mim, pelo menos, não funcionou esse tipo de tom no Super. E agora você deixando o Goku pequeno de novo, com o tom do Dragon Ball original, com aquele humor, ele parece muito... Na verdade, o Luffy parece o Goku, né? Porque o Goku veio antes. Exato. O Luffy parece o Goku. Então... E agora... E aí funciona? E agora funciona... Eu achei que fosse... Achei que fosse com a gente. Quem sabe faz ao vivo, né? É, funciona exatamente no sentido até de que... Foi até uma coisa que no vídeo do episódio 2, que tá aqui no canal, inclusive, que a gente comentando com a Jo, eu falei, o momento em que ele vai buscar o bastão é basicamente ele voltando a ser o Goku criança do Dragon Ball clássico, né? Assim, pra mim é muito simbólico que aqui a gente tá vendo isso perfeitamente. Ele dando uma zoada no Arp, de que parece um peixe, ele falando que vai soltar um pum no meio da nave espacial. E soltando. E soltando, exatamente, ó. E soltando. Inclusive o Arp aí na tela, que é... O Arp, esse bicho que parece um peixe, ele é a figura que dá a passagem pro Makai. Eles vão pro espaço... O portal barra portão, né? É, portal barra portão. E tem toda essa cena e a gente vai finalmente pro Makai, que... Eu não sei se você... O que você achou do Makai em si, mas... Me passou muito uma vibe de... O mesmo cenário do início do Dragon Ball Z. Mais especificamente ali, aquela região em que o Gohan treina com o Piccolo. Ah sim, com certeza. Você não ficou com essa impressão também de que é um mundo meio parecido com aquele pedaço do mundo do início do Dragon Ball Z? Total, total, total. É que agora eu não lembro se tem montanhas voando no Dragon Ball. Não, não. Não. Porque tem, né? Eles introduzem isso no primeiro... Só pra dar um contexto, eles entram no terceiro mundo dos demônios, né? Isso. Eles têm os três portais pro primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, e eles entram, eles começam a jornada no terceiro mundo. E que agora no... Olha, aí tem os três portais aí. São exatamente os três portões aí. Isso eles estão dentro do Arp, e aí lá ele explica que cada um desses lugares é a entrada de um dos três mundos do Makai, né? O vermelho é o primeiro mundo, o azul é o segundo, e o amarelo é o terceiro, e a coisa é meio Titanic, assim, né? Se você é do terceiro mundo, você só pode entrar pelo terceiro, só pode vir no terceiro, segundo no segundo, primeiro no primeiro, e você tem um transporte, né? Que até uma hora que eles passam por um buraco que tem um escudo de luz, e aí eles até falam, ó, no passado, esse buraco aqui permitia trânsito livre entre esses três mundos, quem fala até é o Kaioshin, né? O Kaioshin. E aí ele disse que quando ele era pequeno, eles decidiram fechar e criar esses escudos de luz, e aí por isso que eles precisam usar o Arp. Ou seja, tá na cara que esse escudo vai ser quebrado em algum momento, e eles vão poder fazer essa passagem. É, eles estão dando pistas do que vai acontecer lá na... e aí entra, começa a nossa preocupação, né? Do quanto vai demorar pra essas coisas começarem a acontecer. Porque, eu até comentei com o Bruno hoje mais cedo, que pra mim esse episódio é muito, foi Dragon Ball e Zekei. É um Dragon Ball... é, por mais que seja canônico, é mandar o Goku pra um outro mundo completamente diferente. Por enquanto, com um personagem só que a gente conhece, o resto é tudo novo. Muito embora a abertura dê uns spoilers de quem vai se juntar a eles em breve, né? Ah, é, tanto a abertura quanto o encerramento, né? Então a gente já sabe que em algum momento vai todo mundo... todo mundo não, mas alguns personagens do clássico vai se juntar ali com ele. Mas é uma introdução e aí vem a parte legal. Eu acho que isso mostra o tamanho da criatividade que a gente já conhecia daquele Toyama. Mas como ele tem o dedo dos nossos personagens, não só na história, mas nos personagens, ele criou um... Ele aumentou ainda mais o mundo de Dragon Ball, né? Ele não fez só o reino dos demônios, ele fez três reino dos demônios. Foi. Cada um com as suas regras. Tem uma coisa que eles sugerem, que a gente ainda não tem explicação, mas que cada reino dos demônios vai ter... Tem o seu ecossistema diferente, tem as suas regrinhas diferentes. Então, cara, isso é muito incrível. É muito incrível como funcionava a cabeça daquele cara. Mas, ao mesmo tempo, eles estão entregando as coisas tudo em pílulas. É. E aí vem o questionamento se Dragon Ball Dama é um anime pra se ver semanalmente ou pra esperar. É. Esses três primeiros episódios, eles me dão muito a impressão de que é um anime ainda pensado pra TV aberta, né? Da mesma pegada que eram os outros Dragon Ball todos, que Naruto foi, One Piece ainda até hoje. Eu acho que One Piece talvez seja o grande representante desse estilo de fazer história dentro de anime hoje em dia. Que é um pouco diferente do que eu acho que as pessoas já se acostumaram com a época do streaming. Sei lá, se você tá vindo de um Demon Slayer da vida, por exemplo, em que em um episódio de meia hora, acontecem muito mais coisas do que isso, pode ser um pouco maçante. Eu diria que se você já tá acostumado com esse tipo de anime shonen, talvez valha a pena você não acompanhar Dragon Ball Dama semanalmente. Porque esse episódio foi muito isso, assim. Foi explicação do mundo como um todo, alguma cena de humor ou outra ali. E no final, uma ceninha de luta bem básica também, e super Dragon Ball clássico também, que era... Que não tem poderzinho, né? E era o tipo de encontro clássico em Dragon Ball, porque era o Goku pequeno, você tem um monte de gente imensa, super ameaçadora, que subestima o poder do Goku, parte pra cima dele e toma uma surra. O Dragon Ball clássico praticamente inteiro é assim. E aparentemente a gente vai ver muito disso também no Dragon Ball Dama. Mas é um episódio em que, se você for parar pra pensar nele como um todo, acontece pouca coisa. Pouquíssima coisa. Assim como o segundo episódio, aconteceu pouca coisa. E assim como o primeiro também, aconteceu pouca coisa. Muito embora você tenha recap, ele tenha... Assim, não tô dizendo que é um problema acontecer pouca coisa. É um jeito de contar história que é diferente do que a maioria dos shonens hoje em dia fazem. Então, talvez valha a pena você deixar acumular ali, sei lá, duas, três semanas, ver de uma vez, porque eu não acho que a história vai mudar muito o ritmo disso. Especialmente porque, aqui pensando na cabeça de quem já acompanhou muito Dragon Ball e como funcionam essas histórias. Até a gente chegar na primeira grande luta e aparecer o primeiro grande oponente do Goku, sei lá, eu dou mais uns 10 episódios aí, pelo menos. Uns 10, sei lá. 10, 11, eu acho que vai ser por aí. Eu acho que vale a gente citar que a gente tá vendo no streaming, né? Nós estamos vendo na Curtrol, na Netflix e na Max, mas nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos. No Japão eles estão vendo na TV aberta, né? É, é. Exatamente. Faz sentido isso que a gente tá falando, não é um puro achismo. Eles não estão vendo no streaming, eles vêm na TV aberta. Então, a gente, principalmente os fãs, isso é exatamente o que você falou, os fãs estão mais acostumados com os animes que estão saindo ultimamente. E até os mais novos, né? É que o One Piece, ele tá no ar há 25 anos. Então, faz todo sentido ele ainda ter todo esse processo de ser um episódio semanal e é uma grande crítica que os fãs fazem, que eles esticam muito a história. Os episódios mais existem, não. Eu tô pegando um exemplo de anime que tá saindo como remake, o Samurai X. Ele tá saindo semanal também, mas ele tá saindo em pílulas, separadas de temporadas de 12 episódios, em cores, né? Que eles falam. Sim. E tá funcionando. Antigamente não. Antigamente era puxado, era... Então... É, o padrão hoje é... O padrão é diferente, exatamente. É desse jeito. É você ter uma temporada mais fechadinha, que você já sabe quantos episódios você vai ter. E... E aí já tem até uma expectativa de até em que pedaço da adaptação vai acontecer. Fica essa questão, né? Onde vai parar, né? Até onde vai parar. E não tem nada disso, até porque o Daima é uma história original. Então você já não tem essa coisa da adaptação pra tentar adivinhar onde que eles vão parar. A gente não sabe quantos episódios vai ter, porque eles anunciaram, né? Eles não falaram quantos. Então, eu acredito que a gente vai ter muito disso nesses acompanhamentos semanais aqui. Da gente ficar pensando, poxa, realmente não aconteceu tanta coisa assim. Ah, é um episódio meio paradão, mas... Eu acho que é muito mais da nossa expectativa de como a gente pode acompanhar esse episódio do que um defeito do Dragon Ball Diamond. Eu acho que é um defeito, sabe? Porque eu acho que ele funciona. Ele tem tudo isso que você falou, mas ao mesmo tempo ele é Dragon Ball. Ele tem o humor de Dragon Ball. Ele tem toda aquela vibe, aquela coisa de Akira Toriyama. Então é, você deu várias risadas assistindo, né? Pô, eu adorei, mano. Ele é um episódio... Eu não vou falar que ele é um episódio que leva nada a lugar nenhum, porque... Ele leva, ele leva, ele leva. Ele leva devagarinho. É, a questão é o quão longo vai ser esse caminho. Mas ele funciona, dá risada, é engraçado. Eu tô muito tranquilo. Podem demorar o tempo que vocês quiserem, viu? Eu tô muito tranquilo, muito feliz de ter uma... Como eu até falei nos outros vídeos que a gente teve de Dragon Ball Diamond, que é uma abordagem diferente do que tava sendo de outros animes de Dragon Ball dos últimos anos. Que era ali o ciclo que você tinha de Dragon Ball Z, que era, beleza. Chegou um vilão, o Goku, o Vegeta e os outros ficam mais fortes, derrotam o vilão, chega o vilão mais forte e ia sendo sempre nesse tema. Que é legal também, mas Dragon Ball é mais do que isso. Tem mais opções de história do que isso. E eu tô feliz que eles estão partindo por esse caminho. E eu acho, é uma coisa que eu até comentei com você na hora que a gente tava assistindo, que ele tá fazendo de tudo pra deixar o Goku menos forte. É. Pra não ser aquele negócio megalomaníaco que só ele pode vencer todo mundo. Não. Então ele voltou a ser criança, ele tem que se acostumar com o corpo, ele tem que se acostumar com... Como é que ele fala? Espacial? A noção de espaço dele. Então ele chega lá, a atmosfera do Terceiro Reino dos Demônios é diferente, o ar é diferente, então ele não é o Goku que a gente se acostumou a ver. Na saga do Frieza, do Cell, do Majin Buu, então tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá... Não, ainda é cedo pra dizer, eu não vou dizer isso não. É. Eu vou esperar um pouco. Eu ia fazer a comparação inevitável com o Dragon Ball GT, mas... Vamos esperar um pouquinho. É. Calma, quem sabe daqui a alguns episódios a gente possa falar isso. O problema é que o Dragon Ball GT, ele começa a desandar pra mim já no terceiro episódio. É, exatamente, exatamente. Deixa, deixa. Vamos chegar lá. Deixa. Vamos deixar o Goku explorar mais aí o mundo dos demônios pra gente fazer essa comparação. E agora a gente quer saber de você que tá assistindo a gente aí, o que você achou do episódio 3 de Dragon Ball Diamond? Como você tá acompanhando o Dragon Ball Diamond? Vai continuar acompanhando o semanal? Acha que vale a pena esperar um pouquinho, deixar as coisas andarem um pouquinho mais e ver mais episódios de uma vez? Conta aqui pra gente. Não se esqueça também de deixar esse joinha aqui no vídeo e de assinar o canal do Omelette. Valeu!